Estância climática de Cunha As cerâmicas de Cunha em exposição aos visitantes unem natureza e criatividade em peças artísticas. Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, construída em 1731, um exemplo do barroco paulista, com altares e imagens talhadas em madeira. Igreja do Rosário e São Benedito, edificação do século XVIII, feita para os escravos. A Casa do Artesão, bordados, esculturas, pintura e objetos de cerâmica. Cachoeira do Pimenta e suas quedas d'água, de 70 metros de altura e um poço para um bom banho. Parque Estadual Serra do Mar preserva as áreas de mata nativa e, com um grande número de cachoeiras inexploradas, fazem de Cunha uma região de mananciais. A Pedra da Macela, a 1.840 metros de altitude, no topo da Grande Montanha Rochosa, uma visão 360 graus da região de Cunha. A Pedra da Macela, a 1.840 metros de altitude, no topo da BIMA, um grande número de cachoeiras. A Pedra da Macela, a 2.840 metros de altitude, no topo da BIMA, A Pedra da Macela, a 1.840 metros de altitude, no topo da BIMA e a parte da BIMA.